Naturalmente, para atendimento da saúde pública no Brasil, que essa é a nossa prioridade, qualquer produção que falte aqui, a prioridade é atender o mercado brasileiro, não tenha a menor dúvida. Quanto à questão das necessidades das empresas, o mais urgente possível, nesse momento, é capital de giro. É fundamental que haja linhas de financiamento de capital de giro com o risco do Tesouro, porque se não tiver o risco do Tesouro, os recursos ficam impostados nos bancos. Então, é fundamental que o governo lance urgente linhas de capital de giro com o risco do Tesouro e que chegue no caixa das empresas. Para o atendimento médico, seja a questão do álcool, seja a questão do álcool gel, seja a questão de respiradores e máscaras, mas também de aventais. E nós estamos também orientando as montadoras à recuperação de respiradores e estamos recuperando nessa escola onde eu estou agora, do Senai, aqui da Vila Leopoldina, estamos recuperando 50 respiradores. Então, nós estamos recuperando, estamos orientando como recuperar para que as montadoras façam esse trabalho também. A questão da segurança jurídica, é lógico que preocupa, porque segurança jurídica é tudo. No momento em que você sente que cada prefeito, cada governador ou cada autoridade vai ter regras extintas ou vai poder impedir a logística que leve alimentos, que leve remédios, isso tudo é prejudicial ao país. Então, nós estamos trabalhando nessa vertente da segurança jurídica como estamos trabalhando na vertente, além de toda a solidariedade que a indústria, as nossas entidades e a indústria em geral. É fundamental que a gente passe essa tempestade e as empresas cheguem depois desse período vivas para que a gente recupere a economia e para que essa situação desagradável fique para trás.